Olá pessoal, eu sou a professora Monique, sou professora de matemática do cursinho da Poli e vou resolver com vocês a questão número 48 aí da Unicamp primeira fase 2023. Vamos lá? Três números reais distintos A, B, C são tais que A, B, C e AB, B, C e C, A formam nessas ordens duas progressões aritméticas de mesma razão. O valor do produto ABC é, então vejam ó, nós temos aqui, vou montar aqui ao lado, ó, abaixo da questão A, B e C como uma PA de razão R, vou chamar R, tá bom? Então eu posso escrever essa PA, vamos colocar aqui, ó, em função do termo do meio, que é o termo B. Então antes do termo B, nós temos o termo A escrito como B menos a razão R. E após o termo B, nós temos o termo C que a gente pode escrever como sendo o termo B mais R, ok? Aí nós vamos para essa nossa próxima aí PA, que é a PA, olha só, que nós temos aí formada por AB, BC e CA, tudo bem? AB, BC e CA. Essa PA, nós vamos escrever da seguinte maneira, vamos pensar no termo da seguinte maneira, ó, eu vou montar aqui um sisteminha com ela, ó, prestem atenção. Nós vamos escrever que o termo BC, ó, presta atenção aqui, ó, o termo BC é igual ao termo anterior, que é o termo AB mais quem? Mais quem? Mais R, porque é a razão, tudo bem? E nós vamos escrever que o termo CA, que é o terceiro termo, o termo CA, ó, termo CA, é igual ao termo que termo? O termo BC, que é o anterior mais a razão, tudo bem? Eu vou numerar aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma cor bem de destaque, vamos colocar aqui em laranja. Vou numerar aqui, ó, esta como sendo a primeira equaçãozinha do nosso sistema e essa aqui como sendo a segunda equação do nosso sistema, tudo bem? Certinho? Por que que eu vou numerar aqui? Porque eu vou relacionar com a nossa, a nossa aqui, segunda PA com a nossa primeira PA, né? Porque B a gente pode substituir por quem? Por quem que a gente pode substituir aqui esses termos, né? O termo A a gente pode substituir aqui por quem? Por B menos R e o C, a gente pode substituir por quem? Por B mais R. Então, não pode esquecer que B, desculpa, que A é B menos R e C é B mais R. Então, nós vamos fazer isso, tudo bem? Ó, aqui, ó, o B, B aqui e C aqui também, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa substituição, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, a primeira equaçãozinha ali e a primeira equação diz o seguinte, bora lá, que BC, ó, BC é igual a AB mais R. Só que quem é C, de acordo com o meu nosso, a primeira PA aqui que a gente colocou, C é B mais R. Então, a gente tem aqui, ó, que B vezes o C, que é B mais R, é igual ao A. Quem é o A aqui, ó, de acordo com a nossa análise inicial? O A é B menos R, B menos R, vezes B mais R. Então, vejam que agora nós vamos resolver essa equaçãozinha aqui, ó, em função de B e de R. Olha o que vai acontecer, pessoal. Aqui nós temos, então, ó, B quadrado mais BR igual a B quadrado menos BR mais R. Tudo bem? Olha aqui, então, vamos lá resolvendo. Aqui, então, vou pegar aqui o preto em destaque. O B quadrado com B quadrado, tchau, i, né? Já vai dar zero aí. Então, continuando a nossa resolução, temos aqui, ó, o menos BR vai passar para lá, vai ficar, então, aqui, ó, vamos lá, vai ficar mais BR. Então, aqui nós teremos 2BR, 2BR igual a R. Daqui, pessoal, olha o que nós teremos, então, ó, prestem atenção o que vai acontecer, ó. Nós teremos, nós vamos descobrir o valor de B. Por que que nós vamos descobrir o valor de B, ó? Porque B será igual a R dividido por 2R. Como nós sabemos que R é diferente de zero, podemos aqui simplificar. R com R, tudo bem? E nós temos, então, daqui o valor de B. Olha só que interessante. nós concluímos aqui que B é igual a 1,5. Olha lá o que nós acabamos de concluir aqui, ó, que B é igual a 1,5. Então, vamos deixar aqui em destaque, ó, o valor de B, B igual a 1,5. Tudo bem? Ó, em destaque, B igual a 1,5. Agora, nós vamos pegar a segunda equação do nosso sistema aí montado com a nossa segunda PA, certo? Nossa segunda equaçãozinha. Vamos pegar aqui, ó, CA, CA igual a BC mais R. E vejam o que vai acontecer, hein? Prestem atenção. C é o que mesmo? Ó, de acordo com a nossa primeira, com o nosso primeiro aí, nossa primeira PA é B mais R. E o A? O A é B menos R. Aqui, ó, igual a B. Tudo está em função de B. Não esquece, por isso que a gente está substituindo. O C é B mais R. B mais R. E não esquece que aqui eu tenho mais R. Olha lá. Aqui, B mais R vezes B menos R. O que vai acontecer? Produto da soma pela diferença, nós temos aqui o quadrado da soma do quadrado aqui, certo? Então, vai ter quadrado da diferença B quadrado menos R quadrado igual, olha lá, B quadrado mais BR mais R. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos lá, simplificando já, BR com BR, certo? Então, continuando aqui. Vamos deixar já tudo positivo, né? Passando tudo para esse lado aqui, né? O R quadrado. Então, nós teremos lá R quadrado mais BR mais R igual a zero. A gente está querendo descobrir quem agora, será, hein, pessoal? O que vocês acham? Ah, a gente vai descobrir quem? A gente vai descobrir o R, porque o B a gente já tem. O que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos colocar o R já em evidência. Podemos? Podemos, ó. Vou ensinar uma tática para vocês, ó. R em evidência. Olha o que vai acontecer. Vai ficar R mais B mais 1 igual a zero. Daqui, nós temos que ou R igual a zero ou tudo isso aqui igual a zero. Por que o R igual a zero não vai importar para a gente? Porque a gente já sabe que o R não pode ser zero, né? Porque ele já falou que tem uma razão e a gente está trabalhando com a PA. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Vou pegar aqui esse meinho aqui, ó. Todo esse valor aqui, ó. R mais B mais 1 igual a zero. Opa! A gente já sabe quem é B. B é meio, né? Então, eu tenho aqui, ó, que R será igual a menos meio menos 1. Portanto, daqui a gente já sabe que R é igual a menos 3 meios. Eba! Já descobrimos aí o valor de R. Olha, após descoberto esses valores, a gente agora tem que calcular o que ele pediu no final mesmo para a gente. Ele pediu o valor de A vezes B vezes C. E A vezes B vezes C está em função de B menos R, B e B mais R. Portanto, a gente aí agora pode resolver da maneira que a gente quiser, certo? Da maneira que a gente achar mais fácil e mais tranquilo para nós, o nosso cálculo individual. Sempre comento isso com vocês, né? Então, agora a gente vai calcular aí, por último, a nossa resposta final. Vou colocar aqui em destaque aqui, ó. Ficou aqui no finalzinho da tela, né? A nossa resposta final, ele quer o valor de A vezes B vezes C. Ou seja, quem é A vezes B vezes C? É B menos R, ó. B menos R vezes o B vezes o B mais R. Vou falar para vocês que vocês podem até prestar atenção que B menos R vezes B mais R, B ao quadrado menos R ao quadrado. Já pode também fazer esse cálculo. E aí, cada um de vocês vai fazer o seu cálculo e vai chegar na conclusão que é quanto aqui, pessoal? Quanto que deu? Vamos lá, ó. B menos B menos R, ó. B é meio, vai ficar meio aqui, ó. Vai ficar meio mais 3 meios vezes meio, ó. Tô colocando aqui juntinho. Vezes meio menos 3 meios. Ó, colocando aqui no finalzinho para vocês da tela. Não esquece que tá aqui no finalzinho. Meio mais 3 meios dá 4 meios. 4 meios é igual a 2. Vai ficar 2 vezes meio. E aqui você tem meio menos 3 meios, que dá menos 2 sobre 2, que vai dar igual a menos 1. E vejam só o que vai acontecer, ó. Duas vezes meio. Eu vou poder simplificar aqui o 2 com 2, ó. E aí, então, olha só o nosso resultado. Nada mais, nada menos. Será que menos 1, ó. Colocando aqui em destaque para vocês, em outra cor até, olha só. Menos 1. O nosso resultado é menos 1, que é a alternativa C. Então, temos aqui em destaque a alternativa C. Espero que tenham acompanhado a resolução, que tenha ajudado. Qualquer dúvida aí, deixe seu comentário, deixe seu like. Curta, compartilhe, tá bom? Qualquer dúvida, encaminhe para a gente, certinho? Tchau e até a próxima resolução. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, tá? Compartilhem essa resolução, comentem. Tchau e até mais. Tchau.